Olha pra aqui, meu querido, olha pra aqui, minha querida, quem é noiva, ela tem poder, quem é noiva, sabe que o seu esposo está sempre com você, quem é noiva, ela sabe pedir, quem é noiva, de verdade, está cheia de Deus, e sabe que a menina, olha, acerta, e Deus vai para a esposa. Toda noiva, ela tem que exigir algo do seu marido, olha, meu filho, eu não quero sofrer futuramente, e essa noiva aqui é uma noiva diferente.